Olha gente, a Polícia Militar prendeu os outros dois suspeitos de participação naquele arrastão que foi feito ontem no Comércio General Salgado. A gente trouxe primeiro aqui no SBT Interior. Eles estavam em um carro numa avenida na Zona Norte de Aracatuba. Vamos relembrar o caso. O crime assustou os moradores da cidade de pouco mais de 10 mil habitantes. Os suspeitos levaram 500 reais em dinheiro que estavam no cofre de uma loja de materiais de construção. Eles ainda entraram numa sorveteria e tentaram invadir essa casa lotérica. Foi quando o alarme disparou e eles fugiram pelos telhados dos imóveis vizinhos. Até o helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou nas buscas. Dois dos bandidos foram presos em flagrante logo depois dos crimes. A confirmação da participação dos demais foi feita cerca de seis horas depois. E olha, todos os presos devem passar por audiência de custódia ainda hoje.